Na sua vida não adianta correr para o lado direito, para o lado esquerdo Se não se der no mais profundo o mar, ele tem contemplado a minha e a tua vida É verdade Senhor, glória a Deus, aleluia E Jonas falou que tudo aquilo estava acontecendo por causa dele E que foi o que aqueles homens fizeram Pegaram Jonas e Jonas falou, me lança no mar Que tudo isso vai parar E quando lançaram Jonas, aleluia A tempestade ali acabou Só que Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso Aleluia, que enviou, aleluia Um grande peixe para engolir Jonas E agora eu quero falar algo para você, meu querido e amado irmão Muitas vezes Deus manda nós fazer, nós não fazemos Muitas vezes Deus manda nós que nós não vamos Muitas vezes Deus manda nós falar e nós não falamos E quando Deus vai na prece, nós, aleluia Nós preferem pagar o preço Nós preferem, aleluia, que Deus nos pede conforme Ele quer Para que nós possamos parar para pensar E repetir e dizer, Deus, Ele é comigo porque eu não merecia Mas eu não sei o que é verdade, por quê? Porque ali poderia ser o fim de Jonas É verdade, Deus Estava aí já dentro, né? Do peixe, aleluia E quem viria nos nossos olhos de amado que isso teria vida depois dali Só querido, escuta das vezes Deus, Ele vai permitir a tempestade É verdade, Senhor Ele vai permitir, aleluia O deserto na tua e na minha vida É porque quando estamos nós, o nosso pior momento é lá que nós falamos com Deus Aleluia E a palavra do Senhor diz que Jonas orou Quando Jonas orou, aleluia E diz assim a oração de Jonas Aleluia Deus, da ventrânia do peixe, diz Na minha angústia clamei ao Senhor E Ele me respondeu do ventre Aleluia Do inferno gritei E tu ouviste a minha voz Então, ali Ele estava o quê? Diante dos nossos olhos, nós não estávamos vendo nada Aleluia Verdade Porque diante dos olhos do Senhor, estava lá Ele estava contemplando, Ele estava vendo Eu acredito que quando Jonas fez esta oração Ele estava ali chorando, clamando Dizendo que Deus ouvia Ele Por quê? Porque Ele sabia do Deus que Ele servia Aleluia Aleluia Glória a Deus Ei Não adianta, querido Não adianta nos tentar se esconder Não adianta nos tentar reconceder Não adianta nos parar Sabe por quê? Porque pessoas ao nosso lado Pessoas ao nosso redor vão sofrer Por causa da vida E da sua covardia Verdade Verdade Aleluia Aleluia Tudo que eu uso I helaram de ensinar Eu aposto